Bom, a pergunta é qual a diferença de iguana para camaleão? Olha, a pergunta é bastante interessante, porque muita gente confunde. Vamos lá, os dois são lagartos, do grupo dos escoamatas, porém um é da família iguanide, o iguana, e o outro é da família camalionide. Dica, tá? Não é iguanidae não, não é iguanidae, é iguanide, assim, é meio iguanide, quase morrendo no final que se pronuncia. E não é camalionidae, e sim camalionide, quase isso, mas é mais ou menos isso, tá? Não fica falando camalionidae nem iguanidae. Bom, são duas famílias diferentes, são lagartos diferentes. O camaleão, que todo mundo acha que tudo é camaleão, né? O cara olha uma lagartixa, é cambaleão, é um cambaleão. Tudo quanto é criança, olha lá o cambaleão, não. O camaleão, ele vive lá na África, tem um pouquinho lá no sul da Europa, algumas espécies, tem umas espécies também ali no cantinho, em fronteira com a Ásia. Esses animais, eles são carnívoros, e eles possuem aquela língua grande, sabe? Que ele consegue projetar, é muito interessante, porque ele consegue projetar aí um tamanho grande, e aí ele captura a sua presa, geralmente é inseto, mas pode ser um pássaro, pode ser um anfíbio, pode ser até mesmo outro camaleão de outra espécie. Pode até cometer canibalismo também, mas nota, eles possuem essa língua, que é projetada, especial, grupo especial contra essa língua, e também são aqueles lagartos que mudam a cor, sabe? Ficam com aqueles super coloridões, mas por que eles mudam essa cor aí? Como é que eles conseguem mudar essa cor? Olha, eles possuem células especiais para fazer essa mudança de cor, e eles mudam de cor de acordo com o ambiente, com o estresse e para caçar. Não é uma coisa assim pensada, não, mas é fato que quando eles estão perto de uma determinada cor, eles ficam com uma cor aproximada. Existem estímulos elétricos para isso, estímulos cerebrais, para que isso aconteça. E quando ele está bem estressado, ele fica assim com uma cor bem diferente, uma cor migrando. Quando tem um macho ali perto do outro, aí vai acabar acontecendo uma briga. Mas nota que esse magnífico animal, que ainda possui olhos, que giram independentemente, cara, o olho gira para cada lado. Então, tu imagina, o bicho é bem lerdinho, eles têm patas bem coladinhas, são arborícolas, bem lerdos, o olho fica girando para um lado e para o outro, até achar a presa, opa, achou a presa, aí ele foca na presa e dá aquela linguada violenta e puxa a presa para dentro da boca. Muito interessante, né? Já as iguanas, que são lindas, olha isso, olha isso. As iguanas, que são lindonas, elas ocorrem aqui na América do Sul, na América Central, na floresta tropical e lá para o norte do Brasil, também tem lá para o Nordeste, possui delas. As iguanas são bastante interessantes. Os machos, os adultos, podem chegar até dois metros. Existem iguanas marinhas, vocês sabiam? Existem iguanas que são marinhas, são lagartos marinhos. As que a gente tem por aqui, são lindas, o macho é grandão, tem uma barbelona, tem uma barbona, assim, igual a minha, que ele fica balançando para um lado e para o outro e a fêmea acha bonito. É uma maneira de paquera. Aliás, os lagartos têm essa mania, né? De ficar ali, marcando o território. A fêmea acha isso muito atraente. E o iguana tem esse barbelão bem grande, que ele consegue mexer. A fêmea já é menor, não tem. Mas é interessante, porque o iguana, ele foi o primeiro lagarto a ser domesticado. E também foi fonte de consumo. É, na América Espanhola, se comia muito os ovos, se comia a carne do bicho, tanto, e é tão apreciada, que na América Espanhola, no tempo da colonização, eles chegaram a enviar uma carta lá para Roma, questionando sobre o iguana ser um peixe para poder comê-lo na Semana Santa. Olha a ideia. Eles classificaram o lagarto como um peixe para, na Semana Santa, poderem comer. Doideira, né? Mas não. O iguana não tem esse poderio de mudar de cor, que tem lá o nosso camaleão, e nem tem aquela língua super projétil, super projetada. Além disso, os iguanas, eles são herbívoros. Olha, o iguana pode comer um passarinho ou outro, pode comer um inseto ou outro, mas não é isso a dieta dele. Ele gosta mesmo é de comer saladas. Ah, e você não pode ter esses bichos em casa não, tá ok? A não ser que tenha licença do Ibama. Então, não sai por aí achando que você vai comprar o bicho na rua, que não vai. Inclusive, tu vai ser preso. Tem que ter toda uma documentação para que você possa ter um animal desse em casa. Beleza? Espero que tenha respondido aí. Fica a dica.